Olá, meus amigos e minhas amigas, como é que vocês estão, meus amores? E a nossa energia para essa quarta-feira, dia 18 de agosto de 2021, é, amados, carta da foice. Quarta-feira é para a gente separar algumas coisas da vida, né? Vamos separar o joio do trigo, o que vocês querem levar para a vida de vocês, o que vocês não querem mais. Fazer transformações, mudar conceitos, mudar pensamentos, mudar a maneira de agir, tirar pessoas da vida de vocês, pessoas que travam, pessoas que não deixam vocês, é, evoluírem, tanto profissionalmente, como efetivamente, ou como um ser humano. Então, é aquele momento de vocês colocarem a cabecinha para pensar aí, e ver as mudanças que vocês querem fazer. Por mais que seja difícil e doloroso, alguns cortes precisam ser feitos. Uma quarta-feira abençoada para todos, um beijo enorme e up, tchau!